Vamos de imobilidade urbana agora, ou melhor, de herança da Copa do Mundo. É que com pouco mais de seis anos de uso, a trincheira Jurumirim, que fica na Avenida Miguel Sutil, aqui em Cuiabá, será interditada para a correção da estrutura. Um trecho da trincheira Jurumirim, que tem quase um quilômetro de extensão, será interditado para a correção da estrutura. O fechamento já preocupa comerciantes do entorno da Avenida Miguel Sutil. Vai prejudicar bastante a gente aqui dessa região, porque a maioria são comércios e depende dos seus recursos para honrar seus compromissos e vai dar uma atrapalhada legal. Segundo o projeto apresentado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, a obra vai começar pelas alças da trincheira e depois será feita a nova pavimentação. A interdição será primeiro de um lado e depois do outro. Além do asfalto danificado, a trincheira tem também algumas dilatações e infiltrações que serão corrigidas. O projeto da sinfra estadual deve ser apresentado para a Prefeitura avaliar se concorda com o que deve mudar. Depois, as duas partes irão discutir o cronograma das obras. Se não for feita uma intervenção, num período de 4, 5, 6 anos, pode ter consequências sim, colocando em risco quem por ali passa. A previsão é que até o dia 8 de março a trincheira esteja interditada para o início da obra, que terá duração de sete meses. O custo será pago pelo governo do Estado, mas a empresa responsável pela construção na época da Copa do Mundo, em 2014, será acionada na Justiça. A trincheira foi inaugurada no final de 2014. Na época, a obra, que custou 50 milhões de reais, durou mais de dois anos e meio, período em que muitos condutores enfrentaram problemas no trânsito, já que a Avenida Miguel Sutil é uma das mais movimentadas da capital e a trincheira dá acesso à Avenida Dante Martins de Oliveira e interliga vários bairros. Já está complicado por causa da outra interditada? Vai dificultar um pouco. É, só reforçando que ainda não há uma data certa para que a obra tenha início, mas deve começar ainda no primeiro semestre deste ano. E é um absurdo, né, que uma obra que custou mais de 50 milhões de reais tem que ser refeita em tão pouco tempo depois, porque a qualidade da intervenção deixou a desejar. Vamos lembrar que isso é fruto da corrupção durante a Copa do Mundo. Essa obra que, inclusive, ficou, ficar paralisada e hoje representa um risco para quem acessa o local. Então, vamos lá.